Olá a você que acompanha o trabalho do Grupo Matsuda, estamos de volta com mais um super webinário técnico. E dessa vez o tema é o manejo sanitário com ênfase na questão da parasitose. Sabemos que anualmente parasitos internos e externos causam prejuízos significativos à nossa pecuária. E nesse webinário nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez o profissional do nosso Departamento Técnico de Nutrição Animal, Marco Antônio Finardi, que é quem traz as informações a respeito desse tema. Marco, seja muito bem-vindo e a partir de agora é contigo. Obrigado Alessandro, olá quem nos acompanha. Realmente hoje nós viemos falar um pouco sobre o manejo sanitário para aumento na produtividade, principalmente com a ênfase aí em relação aos parasitos que são grandes impactantes aí na produtividade, principalmente de forma negativa, quando a gente não tem todo um cuidado com eles. Então hoje o nosso objetivo é exatamente conversar um pouco sobre esse tema e tentar levar informações aí relevantes para os amigos produtores para que busquem sempre o máximo de produtividade nas propriedades. Então acho que a primeira coisa que a gente deve sempre pensar é lembrar o que é o manejo sanitário. Na verdade o manejo sanitário é um conjunto de medidas aí onde o objetivo é proporcionar ou fornecer aí ótimas condições de saúde para os animais para que esses animais realmente eles possam produzir de maneira eficiente. E o nosso objetivo então é evitar, eliminar, reduzir o máximo de incidência ou de risco de animais doentes dentro da propriedade, exatamente para que a gente possa aproveitar todo o material genético, ou seja, todo aquele melhoramento genético que a gente realiza nas propriedades e consequentemente aumentar a produção e a produtividade. Logicamente a gente sabe que também é extremamente importante que seja realizado um manejo nutricional muito bem adequado dentro da propriedade, exatamente para que a gente consiga alcançar então esses nossos objetivos. Quando nós pensamos nos manejos que são adotados aí dentro da propriedade, pensando na sanidade dos animais, existem procedimentos sanitários preventivos que são a aplicação de medidas profiláticas, ou seja, evitando ou buscando evitar aí a ocorrência de problemas ou de doenças dentro da propriedade. Dentre essas medidas nós temos as vacinações, como por exemplo a vacinação contra a febre fitosa, contra a brucellose, contra a leptospirose, contra os carbunculos, ou seja, existe uma grande diversidade de vacinas que podem ser adotadas, como por exemplo também a raiva, as vermifugações sistemáticas, evitando e minimizando aí o risco aí de alta incidência de parasitos, como por exemplo parasitos gastrointestinais nos animais, o controle também aí de parasitos externos, como as moscas, os chifres, os carrapatos, a incidência de bernes também, tudo isso então a gente busca sempre trabalhar de maneira profilática. E aí também a gente tem o controle parasitológico, que é a avaliação da infestação dos animais por parasitos gastrointestinais, exatamente para que a gente sempre mantenha os animais com baixos níveis de parasitos e que isso não comprometa a produtividade dos animais. E também existem os procedimentos curativos, que são aqueles que nós vamos usar exatamente logo após a incidência de problemas, como por exemplo quando os animais têm algum problema de traumatismo, como por exemplo animais que já estão acometidos com alguma doença, onde nós vamos iniciar o tratamento para exatamente combater essa patologia, essa doença, o controle quando já existe infestações, como por exemplo por carrapatos, por bernes, e as moscas dos chifres também, e nos quadros deficiências nutricionais ou intoxicações, onde o objetivo é reverter o quadro que já existe. Então existem duas formas, a preventiva, que é evitar com que ocorra o problema, e a forma curativa, que é exatamente tratar o problema já existente dentro do rebanho. Então é sempre muito importante que nós tomemos esses cuidados exatamente para que essas patologias ou esses parasitos possam não comprometer o resultado produtivo dos animais. Quando a gente pensa agora em parasitose, nós temos um grande prejuízo, esse é um trabalho do GRIS de 2014, que mostra aí que as parasitoses, elas podem causar prejuízo de até aproximadamente 14 bilhões de dólares por ano na pecuária. Então é um prejuízo bastante grande, e quando a gente pensa em qual é o parasito que mais causa prejuízo, nós temos os nematóides gastrointestinais, sendo os parasitos que mais impactam na produtividade, que mais causam prejuízo. E por que será que isso ocorre? Por que será que os parasitos gastrointestinais são os que mais levam ou causam prejuízo? Exatamente porque são parasitos internos, que a gente não consegue identificá-los visualmente. E quando a gente não tem um controle muito bem estabelecido na propriedade, muitas vezes esses parasitos estão ali competindo com os animais por nutrientes, mas nós não conseguimos identificar isso, porque não existe ainda uma sintomatologia clínica. E desta maneira os animais diminuem a sua produtividade, esses parasitos já causam prejuízo para os animais, mas os produtores não identificam. E aí então é onde nós temos o maior prejuízo. Depois, como a gente pode observar, seguindo aí são os carrapatos, causando também um grande impacto na produtividade dos animais, seguido pelas moscas dos chifres, pelos bernes, pelas miíases, ou também conhecido como bicheiras, e então por último as moscas dos estábulos. E se a gente pegar todo esse conjunto, a gente tem um prejuízo aí, como já dito, de quase 14 bilhões de dólares por ano, ou seja, um grande impacto, ou seja, um grande volume de dinheiro que deixa de ser ganho, exatamente por quê? Porque esses parasitos, eles vão competir com os animais por nutrientes, e consequentemente isso leva a uma diminuição na produtividade dos animais. Quando a gente pensa nos parasitos, então, nós temos os parasitos internos, que são aqueles parasitos que acometem os animais internamente. Dentre esses parasitos, nós temos os parasitos que acometem o abomaso dos animais, ou seja, o estômago verdadeiro desses animais, como por exemplo, o tricostrongelus, o aemoncus, a austertagia. Nós temos também parasitos que acometem o trato intestinal dos animais, como por exemplo, o intestino delgado, como a copério, o nematodírus, os estrangiloides, o bunóximo e a toxocara. Parasitos que acometem os animais no intestino grosso, como o esofagóstomo e o tricúris. Temos parasitos também que podem acometer os pulmões dos animais, como o de chocalus, tá? E aí, então, a gente pode ter até uma pneumonia verminótica, quando a gente não tem um controle muito bem feito desses parasitos. Nós temos parasitos também externos, como a hematobirritans, ou mais conhecido como mosca dos chifres, né? Que causa um grande impacto, principalmente pelo estresse e pela dor que é acometido o animal quando há a picadura dessas moscas. Nós temos também o estomoxis calcitrans, que são conhecidas também como moscas dos estábulos, que também geram grande estresse para esses animais, e isso impacta no consumo de alimento, consequentemente também na produtividade dos animais. Nós temos a dermatóbia hominis, também conhecida como berne, que também causa dor aos animais, pode servir como uma porta de entrada de infecções bacterianas secundárias. Nós temos também os carrapatos, os ripcéfalos micrópolos, que também podem ser vetores de outras doenças, que também competem com os animais frente aos nutrientes. Uma vez são parasitos sugadores, sugam sangue, e assim, então, retiram nutrientes do hospedeiro também. E temos também a cloquioma omnivorax, ou conhecida também como miíase ou bicheira, que a gente tem um grande impacto quando a gente pensa em áreas ou lesões abertas nos animais, onde a mosca vai ali, deposita seus ovos, e as larvas, então, vão comer esse tecido ali, como também ocorre nas bicheiras de umbigo de bezerro, quando a gente não tem uma cura de umbigo muito bem feita, ou seja, tudo isso impacta na produtividade dos animais. Quando a gente pensa nos nematóides gastrointestinais, ou nos parasitos que habitam, ou estão localizados ali no tradigestório dos animais, esses nematóides ou esses parasitos são os principais contribuintes para a redução da produtividade, como a gente já viu. E isso ocorre em todo o mundo. Logicamente, nós sabemos que existem algumas espécies que ocorrem em determinadas regiões, outras não, mas o mundo todo tem esse problema com parasitose. A gastroenterite parasitária, que é a inflamação do trato digestório ocasionado pelos parasitos, é uma condição causada por esses nematóides, que residem no trato gastrointestinal, e que causam todo esse impacto. Os sinais clínicos, eles variam muito dependente da espécie e do nível de infecção, ou seja, nem todos os animais apresentarão a mesma sintomatologia clínica, ou seja, isso vai variar muito conforme o tipo de parasito que está infestando os animais. É uma doença principalmente de animais jovens, animais esses que não têm ainda o seu sistema imunológico totalmente desenvolvido, não apresentam principalmente memória imunológica, então são mais susceptíveis a apresentarem sintomas mais clássicos, e principalmente apresentarem um maior impacto na produtividade quando apresentam autoinfestações de parasitos, tá? E o efeito mais profundo parasitismo são as perdas de produtividade, principalmente as perdas na produção subclínicas, que são aquelas perdas onde nós não identificamos nenhuma sintomatologia clínica, e esse é o principal causador de prejuízo, tá? É muito importante, então, sempre que a gente tenha um controle bem estabelecido dentro da propriedade, frente aos parasitos, principalmente aos parasitos gastrointestinais, exatamente para que a gente não tenha todos esses prejuízos que são ocasionados por esses parasitos. Agora, quando a gente pensa em alguns fatores associados à infecção dos animais, nós temos aí fatores associados aos animais, como, por exemplo, a idade, como nós dissemos, os animais até aproximadamente seus 18, 24 meses de vida são animais que são mais susceptíveis a apresentarem prejuízos ocasionados pela parasitose, exatamente porque ainda não tem todo o seu sistema imunológico atuante e, principalmente, não tem uma memória imunológica muito bem estabelecida que combata esses parasitos. Então, essa categoria animal, ou seja, os animais de recria são os animais mais impactados pela parasitose, principalmente a parasitose gastrointestinal, e necessitam de um controle muito bem realizado na propriedade exatamente para que a gente consiga aí ter a alta produtividade. Quando nós pensamos também no status imunológico, isso é muito importante, ou seja, animais imunodebilitados, animais com uma baixa resistência imunológica, são animais que tendem a apresentar quadros mais graves de parasitose e isso também, logicamente, vai impactar na produtividade dos animais. Então, aqui vale um ponto muito importante, a nutrição dos animais é necessária para que realmente nós tenhamos um sistema imunológico atuante, combatendo os patógenos que o animal acaba tendo contado diariamente, dentre eles, os parasitos, tanto internos quanto os externos, e principalmente os internos, para que a gente não tenha impacto, não tenha produtividade. E aqui já vale também o status nutricional, ou seja, animais bem nutridos são animais mais resistentes e tendem aí, então, a apresentar uma melhor eficiência produtiva. Em relação à genética, nós sabemos que existem animais que são mais resistentes, animais que são mais susceptíveis a infestações de determinados parasitos. Então, também é muito importante que a gente tenha um controle aí, que a gente conheça a nossa região, que a gente saiba aí quais são os parasitos que mais impactam, para que a gente também direcione a genética dos animais para que não ocorram altas infestações de parasitos, tá? O período gestacional é um outro momento também, onde pode haver uma debilidade imunológica devido à própria gestação, e isso também pode impactar aí na infestação dos animais. Então, é muito importante, antes do início de gestação, principalmente dentro da estação de monta aí, ou até antes da estação de monta, que a gente faça um controle parasitário nos animais, principalmente dos parasitos gastrointestinais, para que a gente diminua até a própria infestação ambiental, e isso não favoreça aí altos níveis de infestação, infestações que impactem aí na produtividade dos animais, tá? A gente tem que lembrar também que as vacas no período gestacional, os animais, a ovelha também, ou todos os animais, quando estão prens, a gente tem um aumento de volume aí pelo útero, pelo crescimento do feto, isso logicamente vai ocupar uma grande parte do abdômen, e isso vai diminuir a capacidade de ingestão de alimento. Então, nesse momento também é muito importante que a gente tenha um cuidado frente à nutrição desses animais, para que favoreça uma melhor ingestão de alimento, alimentos de melhor digestibilidade também, para que os animais consigam aí se nutrir adequadamente, frente a todos os nutrientes, e isso também leve a uma melhoria do sistema imunológico, consequentemente aí, uma melhor ação desse sistema imune também, frente à parasitose dos animais. Quando nós pensamos no ambiente, o ambiente também, ele interfere aí na infestação, na infecção dos animais, tá? Dentro do ambiente nós temos as espécies parasitárias, existe uma grande diversidade de parasitos que podem infestar os animais, e cada uma dessas espécies dependem aí de um ambiente mais favorável ou não. Por exemplo, existem espécies de parasitos, que dependendo da temperatura corporal, da temperatura ambiental, vão morrer, ou seja, em temperaturas muito baixas, ou temperaturas muito altas, isso vai impactar no desenvolvimento desse parasito. Existem outras espécies parasitárias que vão entrar, vão parar o seu desenvolvimento, ou seja, o seu ciclo biológico. Eles vão parar até que eles tenham um ambiente favorável aí, dentro do meio ambiente, para que continue o seu desenvolvimento. A temperatura também, como nós já dissemos aqui, então é muito importante, temperaturas muito altas normalmente acabam matando esses parasitos no ambiente, assim como a baixa umidade, então se eu tenho uma temperatura mais amena e alta umidade, isso vai favorecer então uma maior multiplicação desses parasitos no ambiente, isso vai favorecer uma maior infestação dos animais frente a esses parasitos. A luz solar também, quando nós temos luz solar direta sobre esses parasitos, isso acaba também levando à morte desses parasitos no ambiente. Agora, quando nós temos uma pastagem muito bem formada, que favoreça um microclima mais adequado próximo ao solo, e que não haja a incidência de luz solar direta, aí nós temos um microclima extremamente favorável para a multiplicação desses parasitos, para que os ovos se tornem larvas, para que os ovos dos carrapaços também se tornem ninfas, e aí então ocorre a nova infestação dos parasitos. Então, o meio ambiente também é um ponto muito importante que a gente tenha um cuidado, que a gente tenha um controle, que a gente estabeleça um critério aí de trabalho para que realmente não seja o grande impactador aí na infestação dos animais. Quando a gente pensa no sistema de manejo adotado nas propriedades também, esse sistema de manejo pode auxiliar, como também pode complicar muito a infestação dos animais. Então, o sistema de criação é um ponto muito importante, se a gente trabalha com sistemas mais intensivos, se a gente trabalha com sistemas mais extensivos, a taxa de lotação das pastagens, tudo isso então é extremamente importante para que a gente tenha o cuidado e para que isso sirva também como uma forma de controlar a infestação parasitária. Então, sistemas muito intensivos, onde a gente trabalha com altas taxas de lotações, é muito importante que a gente tenha também um sistema de manejo, de alternância de pastagens aí, principalmente quando a gente pensa em pastejo rotacionado, exatamente para que a gente quebre aí todo o ciclo biológico do parasito. O tipo de pastejo também, se eu vou trabalhar de maneira extensiva ou intensiva, ou seja, se eu vou trabalhar rotacionando ou, de uma forma geral, os animais sempre naquela mesma pastagem, naquela mesma área de pastagem, isso aí também pode ocasionar maiores ou menores infestações. Quando eu tenho um pastejo rotacionado, quando essa rotação de pastagem me dá um intervalo entre pastejos aí de, ao redor de 21, 28, 30 dias, isso também tende a diminuir a infestação das pastagens, consequentemente melhorando o controle desses parasitos no meio ambiente e nos animais também. Quando eu tenho pastejo sempre da mesma área, nunca deixando essa área em descanso, consequentemente isso aumenta a população de parasitos no meio ambiente e isso pode aumentar também a contaminação dos animais. O pastejo misto, que quando eu trabalho com mais de uma espécie animal, isso pode ajudar a controlar a infestação parasitária no ambiente, por exemplo, rotacionando ou trabalhando concomitantemente com bovinos e ovinos dentro da mesma área, isso pode auxiliar aí na diminuição da infestação. O pastejo alternado, a mesma coisa, eu alternando as espécies dentro daquele mesmo ambiente, ou seja, dentro daquele mesmo pasto, isso também tende a diminuir, porque existem espécies parasitárias específicas para cada espécie animal. E isso então, se eu mudo a espécie de animais que está pastejando naquela área, consequentemente o parasito perde o seu hospedeiro e assim então corta-se o ciclo produtivo. E o uso de drogas antiomíndicas também é muito importante, desde que a gente trabalhe de maneira criteriosa, fazendo a utilização somente nos momentos mais apropriados, ou seja, quando há necessidade de fazer a aplicação. Isso é muito importante, principalmente para que a gente evite ao máximo o problema chamado resistência parasitária, que é quando os parasitos, eles adquirem resistência a determinados princípios ativos e esses princípios ativos, então, eles não têm mais eficácia sobre esses parasitos e isso dificulta muito o controle parasitário dentro de uma propriedade e logicamente isso vai impactar na produtividade dos animais. Quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente tem que lembrar que existem diversas formas de proteção do animal frente aos micro-organismos, aos patógenos que o animal acaba tendo contato diariamente. Dentre essas atuações, nós temos aqui as barreiras físicas, que já são parte do sistema imune. Dentre essas barreiras físicas, nós temos uma delas, ou a maior parte do sistema imune, que é a pele, que é uma das primeiras barreiras que os micro-organismos, que os parasitos precisam superar para que possam infectar os animais, além também das mucosas, que também são barreiras físicas. O grande problema é que essas barreiras físicas, elas são muito facilmente quebradas. Existe a imunidade inata, que é aquela imunidade não específica, onde a gente tem células de defesa não específicas que vão tentar fazer aquele primeiro combate desses patógenos que podem acometer os animais. O grande problema da imunidade inata é que, como ela não é específica, ela vai tentar combater, mas nós temos que lembrar que os parasitos, que os patógenos, eles vão buscar outras estratégias para que essa imunidade inata não os combata. E aí, então, nós temos a imunidade adquirida, que é o também chamado memória imunológica, que é aquela imunidade específica para determinado patógeno, onde, então, essa é um pouco mais eficaz. Então, é muito importante que a gente tenha um sistema imune sempre atuante para que todas essas etapas do sistema imunológico visem sempre controlar essas infestações, essas incidências desses patógenos, e assim, então, a gente evite o máximo aí do impacto na produtividade, principalmente quando nós pensamos nos parasitos gastrointestinais. Aqui nós temos um exemplo de células de defesa, tá? Os inófilos aí atuando sobre um parasito. Então, eles vão buscar e tentar controlar, mas qual é o grande problema? Os parasitos, eles são muito grandes, e nem sempre, então, essas células de defesa, elas vão conseguir realmente fazer todo o combate, todo o controle, principalmente quando nós pensamos em altos níveis de infestação. Então, é muito importante sempre que a gente trabalhe de maneira adequada, realizando todo um manejo, todo um processo aí, para que evite altas infestações nos animais, tá? Quando a gente fala em nutrição, principalmente se associando às microminerais, tá? Que são muito importantes para que a gente tenha uma maior eficiência do sistema imunológico, aqui nós temos um experimento realizado com ovelhas, em relação à carga de parasitos, tá? Onde nós temos o G1, o grupo de animais infectados, mas não tratados, o G2 são animais infectados e tratados com selênio, o G3, animais infectados e tratados com cobre, e o G4, animais infectados e tratados com selênio e cobre. O que a gente pode observar? Que quando a gente aumentou a carga de microminerais, a gente melhorou o ganho de peso aqui nas colunas em azul, a gente melhorou também o ganho de peso diário, tá? Na coluna em azul, o ganho de peso total, e na linha em vermelho, o ganho de peso diário, onde a gente vê aqui animais tratados com selênio e cobre, apresentando melhor desempenho, e principalmente a carga de parasitos aqui nesse caso de aimoncos, quando os animais foram tratados com selênio e com cobre, a carga parasitária reduziu grandiosamente, quando comparado ao grupo controle. Então é muito importante sempre que a gente pense na nutrição dos animais, a nutrição ela vai impactar no sistema imunológico dos animais, principalmente quando nós pensamos na nutrição de minerais e microminerais, então busque sempre trabalhar com uma nutrição balanceada, adequada, específica para cada espécie animal, para cada categoria animal, exatamente para que a gente tenha aí o sistema imunológico atuando e nos auxiliando no controle e no combate desses parasitos que podem causar um grande impacto, um grande prejuízo dentro da produção dos animais. A gente tem que lembrar também que o ciclo biológico dos parasitos, eles compreendem os animais e compreendem também o meio ambiente, quando a gente pensa em parasitos gastrointestinais, a porta de saída desses parasitos do organismo animal vai ser através das fezes, ali nas fezes então eles vão ter um ambiente bastante favorável para se transformarem de ovos para larvas, ali então a gente vai ter as larvas nesse bolo fecal, e quando a gente tem chuva, a gota de chuva pode disseminar ou levar essas larvas a contaminar uma maior área desse ambiente, ou seja, do pasto. Aqui a gente pode ver que uma gota de chuva pode levar uma larva L3 até um metro de distância do bolo fecal, ou seja, eu contamino o ambiente, o ambiente então contaminado, a hora que o animal for passejar, ele vai ingerir o alimento juntamente com essas larvas e aí novamente se contamina e continua o ciclo biológico desse parasito. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Aqui a gente tem o ciclo de vida dos nematóides gastrointestinais, como a gente estava falando então, eu tenho os parasitos adultos aqui que estão alojados no trádio gestório dos animais, esses parasitos adultos vão produzir ovos, esses ovos vão ser excretados pelas fezes, nas fezes então eles vão se transformar em larva L1, se transformam depois, mudam e se transformam em larva L2, até virarem larva L3, que são as larvas infectantes. Do bolo fecal, então essas larvas, elas podem seguir então para as folhas, através das gotículas de água, ficarem ali alojadas nas folhas do capim, e a hora que o animal vai pastejar, logicamente ele ingere essas larvas, se recontamina, e aí então a gente tem novamente a infestação dos animais. Se a gente não tiver um controle muito bem feito, tanto no ambiente quanto no animal, logicamente a gente aumenta a incidência de larvas no meio ambiente, aumenta a quantidade de larvas que o animal consumirá ingerindo a pastagem, e logicamente aumenta-se a quantidade de parasitos que hospedarão dentro do animal. Normalmente os parasitos, os nematóides gastrointestinais, eles têm um ciclo de vida de ao redor de 28 a 35 dias, isso vai variar muito conforme a espécie de parasito. Aqui só um exemplo, é uma tabela um tanto quanto grande, mas aqui só para exemplificar que existem parasitos que são específicos, espécies específicas, como por exemplo o Aemoncus contortus, que só os hospedeiros são os ovinos e os caprinos, a gente já tem o Aemoncus placei, que são somente os bovinos, e a gente tem parasitos também que habitam qualquer um dos ruminantes, como o Tricostrongythus axei, que aí qualquer um dos ruminantes, tanto ovinos quanto caprinos e bovinos, podem ser infectados por esses animais. Aqui o habitat, ou seja, a área do tradigestório do animal que esse parasito vai infectar, aqui também a gente tem o Dictyocallus, dos pulmões, e o período pré-patente, ou seja, o tempo que será necessário desde a infecção até a gente conseguir realmente identificar esses parasitos no ambiente. Isso é muito variável, varia também conforme a espécie parasitária, e é sempre muito importante que a gente tenha cuidado em relação a esses parasitos, então, para que a gente possa fazer um controle o mais rapidamente possível e a gente evite, então, todos os impactos, todos os prejuízos. Quando a gente pensa em sintomatologia clínica, a gente pode ter diversos sintomas associados a essa parasitose, principalmente parasitose gastrointestinal. Dentre elas, a gente pode ter animais letárgicos, ou seja, animais mais lerdos, animais mais tristes, mas que não produzem de maneira eficiente, onde pode haver também o retardo no crescimento. Esses parasitos, eles podem impactar também na ingestão de alimento, ou seja, deprimindo o apetite dos animais, consequentemente os animais comem menos, têm menos nutriente, produzem menos. Pelos arrepiados e opacos também podem ser sintomas associados a parasitose, anemia, a diarreia, o edema submandibular devido a uma deficiência proteica, conhecido também como edema de barbela, também é uma sintomatologia clínica de parasitose gastrointestinal, animais desidratados devido a uma diminuição também no consumo de água, ou seja, diminuição da produtividade, casos de pneumonia, principalmente quando a gente tem aí as infestações por dicteocallus, ou seja, pneumonia verminótica, e se não tratados, logicamente os animais podem progredir até a morte, até o óbito. O que é importante a gente lembrar? Que somente 2 a 10% dos animais acometidos por parasitos apresentam essa sintomatologia clínica, ou seja, somente uma pequena parcela dos animais apresentam sintomas. O grande problema, o grande impacto da parasitose está aqui, está na sintomatologia subclínica, na verminose subclínica, que são aqueles animais que estão acometidos com os parasitos, ou seja, estão infestados por parasitos, mas não apresentam nenhuma sintomatologia clínica, ou seja, não tem nenhum sintoma de parasitose. E são esses os animais que causam um grande impacto na produtividade, porque diminuem a sua produção, esses parasitos podem destruir aí os sítios de absorção de nutrientes também, tanto no abomaso quanto também nos intestinos, consequentemente comprometendo o aproveitamento do alimento ingerido e logicamente isso vai impactar durante toda a vida produtiva dos animais a sua produtividade. Então é sempre muito importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente faça esse acompanhamento das infestações parasitárias dos animais exatamente para que a gente não tenha impactado a produtividade e consequentemente a rentabilidade do nosso trabalho, ou seja, da nossa propriedade. Quando a gente pensa agora nos prejuízos, quando a gente pensa principalmente nos prejuízos ocasionados pelos eumintos, a gente pode ter aqui prejuízos extremamente grandes. Esse trabalho também é do GRIS de 2014, onde mostra que animais de corte das regiões norte, nordeste e centro-oeste acabam apresentando até 41 quilos de peso a menos por cabeça ao ano. Que isso transformando em valores atuais, a gente teria um impacto ou um prejuízo de R$ 1,16 por dia ou menos R$ 424 por ano. Se pensando na região sul e sudeste, esses animais podem ter uma perda ou uma diminuição da produtividade de até 67 quilos por cabeça por ano, que representa ao redor de R$ 2,05 por dia ou até R$ 747 a menos por ano. Ou seja, o impacto é muito grande. É muito importante que a gente tenha todo um controle, exatamente para evitar todo esse prejuízo. Aqui é um dinheiro que a gente está deixando de ganhar. Quando a gente pensa na mosca berneira, a gente tem que lembrar que o berne é um parasita dos bovinos ou de outras espécies também na fase larval. A mosca berneira vai capturar uma outra mosca, vai depositar os ovos nessa outra mosca e essas moscas levarão esses ovos até o hospedeiro. E o grande problema do berne, que além de causar uma reação inflamatória ali e causar dor nos animais, ali pode servir também como a porta de entrada para infecções bacterianas secundárias. Ou seja, isso pode impactar ainda mais a produtividade dos animais. O ciclo biológico desse parasito varia de 100 a 140 dias, dependendo logicamente do que? Do meio ambiente, do ambiente. Quanto mais favorável for o ambiente, mais rápido esse ciclo biológico desse parasito. E a gente tem que sempre tomar muito cuidado para evitar altas infestações. Quanto maior a umidade do ambiente, quanto maior a temperatura, logicamente mais favorável é o ambiente para que ocorra então maiores infestações desses parasitos. Os animais ebuínos, eles apresentam, tendem a apresentar aí uma menor infestação de larvas por animal. E aqui a gente tem então a perda de peso ocasionada por cada uma dessas larvas por ano no animal. Então esse impacto pode ser de ao redor de 2 centavos por dia ou 8 reais por ano. Quando nós pensamos nos animais taurinos, a gente acaba tendo maior número de infestação por animais. Consequentemente, o impacto financeiro também acaba sendo maior, de 9 centavos ao dia até. E isso pode chegar até 33 reais e 50 por ano. Ou seja, é muito mais importante que a gente controle, que a gente evite esses parasitos. Isso pensando somente no prejuízo ocasionado pelo berne diretamente. Ou seja, pelas larvas da mosca berneira. Sem contar os impactos ou os prejuízos podem ser desencadeados pelas infecções bacterianas secundárias, que tendem aí como porte de entrada o local onde o berne perfurou a pele do animal e ali se hospedou, tá? Nós temos também as bicheiras, tá? Ou a cloclioma omnivorax. Também são parasitas de fase larval, tá? Onde as moscas, elas vão colocar seus ovos diretamente sobre um ferimento na pele, tá? E ali, então, essas larvas, elas vão se alimentar dos tecidos, da pele e de outras coisas também que existem ali, tá? Elas não têm preferência por espécie animal. A bicheira, ela pode ocorrer em qualquer espécie animal. E aí também pode servir de entrada, uma porta de entrada para infecções bacterianas secundárias. Um grande exemplo que a gente tem das bicheiras são as bicheiras de umbigo de bezerro recém-nascido, né? Quando a gente não tem uma cura muito bem feita, muito bem realizada. Onde ali, então, esse parasito, ele pode causar uma grande destruição, um grande impacto aí dos animais. E dependendo do grau de infestação, levar os animais até a morte. Então, é muito importante que a gente tenha o cuidado, tenha o controle desses parasitos. Quando a gente pensa no prejuízo que pode ocorrer aí, nós temos ao redor o trabalho do Bianquim de 92, fala que até 40% dos animais ou dos bezerros tem prevalência ou tem o risco aí de incidência de miíases. E aí, o controle acomete 5,5% desses bezerros. E o impacto aí, se pensando nos bezerros de 0 a 12 meses de corte do Brasil, a gente pode ter até 2 bilhões de reais aí sendo impactados exatamente pelo prejuízo ocasionado pela falta da cura de umbigo de bezerros. Tá ok? Quando a gente pensa nas moscas do chifre, são moscas hematófagas, são moscas que parasitam os animais na fase adulta, tá? São moscas aí que vão ficar sobre o corpo dos animais. Elas permanecem um longo período de tempo no hospedeiro, ou seja, estão ali sempre ocasionando picadura, ocasionando estresse nos animais. Isso vai impactar no consumo de forragem pelos animais. Isso vai impactar, logicamente, na quantidade de nutrientes que o animal ingere. E isso impacta na produtividade dos animais, tá? Os ovos, esses parasitos, essas moscas, elas colocam em fezes frescas. E é um parasito de difícil controle. Por quê? Porque esses parasitos, eles se deslocam a longas distâncias. E quando não há um controle efetivo dentro de uma grande região, sem sombra de dúvida, isso pode prejudicar a produtividade dos animais, tá? Esses parasitos, eles podem impactar os animais aí, causando um prejuízo de 6 centavos até 33 centavos por dia, tá? Haja vista que podem levar a uma perda de peso de 2 quilos por ano, de ganho de peso até 12 quilos. Então, logicamente, é muito importante que a gente tenha todos esses controles, exatamente para evitar aí esse prejuízo ocasionado por esse parasito. Quando nós pensamos nas moscas dos estábulos, são moscas que também causam grande estresse aos animais, são moscas também hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue, que são parasitos também na fase adulta, que podem ser vinculadoras de outras doenças, tá? E aí, a diferença da mosca dos estábulos para moscas dos chifres é que a mosca dos estábulos, elas permanecem por um curto período de tempo sobre o hospedeiro. Colocam seus ovos também em matéria orgânica, animal e vegetal e causam grande estresse. Nós sabemos que existem determinadas regiões onde nós temos maior incidência dessas moscas dos estábulos, tá? Comumente, animais que estão fechados, ou seja, que eu tenho uma maior quantidade de animais em determinados espaços menores de ambiente, como, por exemplo, em confinamento, ou às vezes, vacas de leite estabuladas, acabam apresentando um maior impacto aí frente às moscas dos estábulos. Então, é muito importante também que a gente busque o controle desses parasitos. O impacto que pode ser desencadeado por esse parasito nos animais é de um prejuízo de até 100 gramas de ganho de peso por cabeça a dia, por exemplo, no confinamento. E aí, isso vai impactar em ao redor de R$ 1,00 por dia, menos aí que os animais produzem, tá? Quando nós pensamos no carrapatos, também são parasitos hematófagos, onde uma única fêmea pode depositar até 23 mil ovos. O ciclo biológico é de um único animal, ou seja, a partir do momento que o carrapato adulto, ele subiu no animal, ele vai passar todo o seu ciclo ali se alimentando e vai ser somente para depositar seus ovos. E ali, termina o ciclo, começa o novo ciclo. Pode ser transmissores de outras doenças, como, por exemplo, a besiose, a naplasmose, tá? As larvas, elas se alimentam e se desenvolvem na hospedeira até a fase adulta. Depois da fase adulta, descem ou postulam no ambiente e ali inicia-se um novo ciclo, tá? O ciclo biológico varia de 60 dias até vários meses. Isso vai depender muito do quê? Do ambiente, do clima. E aí, então, a gente tem também que tomar muito cuidado, principalmente para as doenças que podem ser transmitidas pelos carrapatos, que podem impactar a produtividade dos animais. Então, o seu controle sempre é necessário. Quando a gente pensa em prejuízos, dependendo aí da raça dos animais, a gente pode ter maiores ou menores impactos. Nós sabemos que os animais taurinos apresentam um maior impacto devido a uma maior infestação pelos carrapatos, tá? Esse impacto pode ser de R$ 1,32 por dia nos animais taurinos. Quando nós temos animais cruzados, ebuínos e taurinos, ao redor de R$ 0,39 por dia. E animais ebuínos aí, ao redor de R$ 0,04 por dia. Também é um parasito de grande impacto, que a gente tem que ter um controle pré-estabelecido na propriedade e evitar sempre altas infestações, exatamente para que a gente evite ao máximo esses impactos diretos e, principalmente, evite com que esses parasitos transmitam outras doenças aí para os animais que podem impactar esses animais, como, por exemplo, a tristeza parasitária. O que é também importante? Outras informações que são importantes para que a gente tenha um controle efetivo dos parasitos que acometem os animais. Primeiramente, é lembrar que o ambiente é um fator determinante nas infestações. Nós temos que lembrar que o clima ambiental interfere diretamente no desenvolvimento desses parasitos. Então, a gente acaba apresentando maiores infestações de parasitos no ambiente, no período de águas, exatamente porque é nesse momento que nós temos aí um ambiente mais favorável para a sua multiplicação e, logicamente, então, nós temos maiores infestações dentro do hospedeiro no momento em que o meio ambiente não é um ambiente tão favorável, ou seja, dentro do período de seca. Aqui embaixo, a gente tem a determinação dos meses. Isso serve mais para o Brasil central. Logicamente, é muito mais importante que a gente se atente ao momento do período de águas e ao momento do período de seca dentro de cada regiões para que a gente, então, determine o melhor momento para que a gente institua a verificação dos animais. Aqui, então, a gente tem a distribuição do trimestre mais seco por regiões, onde a gente, quando a gente pensa no Brasil central, é junho, julho e agosto, os meses ou trimestre mais seco do ano. Então, aqui é o momento onde nós teremos uma maior infestação de parasitos gastrointestinais dentro do hospedeiro. E aqui, então, onde é extremamente importante que a gente institua a utilização de antiparasitários, de antihomínticos, exatamente para que a gente possa eliminar ou destruir o maior número de parasitos possíveis gastrointestinais. Então, quando e como a gente vai realizar esse controle parasitário? A gente tem que trabalhar sempre de forma adequada. O controle parasitário preventivo, ou seja, usando-se drogas ou vermífugos em intervalos pré-estabelecidos não é tão vantajosa. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai fazer uso desses vermífugos em momentos inadequados, onde a gente não tem grandes infestações, onde a gente não tem parasitas em quantidade que possa impactar a produtividade dos animais. Isso pode levar ao surgimento de resistência dos parasitos frente ao princípio ativo adotado e isso, logicamente, vai prejudicar a eficiência produtiva. Então, de maneira preventiva, fazendo uso em qualquer momento, é sempre muito importante que a gente tome cuidado, porque isso pode levar a uma resistência parasitária e pode contribuir para a menor efetividade de princípios ativos dentro de uma propriedade. A melhor forma da gente realizar o controle desses parasitos é a forma estratégica, ou seja, avaliar a infestação das pastagens, interpretar os resultados de um período médio e longo prazo, ou seja, avaliar realmente o que ocorre dentro da determinada região, dentro daquela propriedade, para, então, instituir a aplicação desses antiparasitários da melhor forma possível, principalmente quando nós pensamos nos antihomínticos, tá? Onde a gente vai buscar manter a carga parasitária de forma compatível, ou seja, baixas cargas parasitárias que não comprometem a produtividade dos animais. Isso, logicamente, também leva a um melhor custo-benefício. O tratamento tático dos animais também é uma forma bastante interessante, principalmente quando a gente faz a introdução de novos animais na propriedade, ou quando a gente vai levar esses animais para novas áreas de pastagem, ou para confinamento, tá? Então, é sempre interessante que a gente faça essa dosificação nos animais também, para evitar, principalmente, uma alta contaminação ambiental, que pode aumentar a incidência de parasito resistentes no ambiente, e, logicamente, podem contaminar os animais. E o tratamento, a aplicação de antiparasitários também, ou de antihomínticos de forma curativa, é extremamente prejudicial também, por quê? Porque se nós formos esperar os animais apresentarem sintomas clínicos, para realmente executar o controle ou buscar curar os animais, nós já teremos um grande impacto. Muitas vezes, a infestação, a carga parasitária é tão alta que nós não conseguiremos um controle efetivo rapidamente, e isso pode levar até a morte dos animais. Sem contar também que essas altas cargas parasitárias levarão a uma maior infestação do ambiente, e, logicamente, o ambiente mais infestado acaba infestando mais os animais e tudo isso acaba dificultando muito o manejo. Então, busquem sempre trabalhar de forma estratégica, de forma tática, dentro da propriedade, exatamente para que a gente tenha um controle efetivo dos parasitos, e assim, então, a gente não tenha impactado a produtividade dos animais. Aqui é um exemplo do que ocorre, principalmente, quando nós pensamos na campanha de febre afetosa no Brasil. Aqui, os estados em verde são estados que não têm mais a vacinação de febre afetosa, são zonas livres de febre afetosa sem vacinação, tá? Então, a gente tem todos os estados do Sul, a gente tem o estado de Rondônia, uma parte do estado do Mato Grosso, uma parte do estado do Amazonas e o Acre também. Os demais estados ainda apresentam a campanha de vacinação contra a febre afetosa, e muitas vezes os produtores utilizam esse momento para fazer a aplicação de antiparasitados, principalmente anti-homínticos, nos animais. É vantajoso isso? Com certeza é, principalmente por quê? Porque eu aproveito já o manejo de levar os animais ao curral para fazer essa aplicação, só que a gente tem como melhorar ainda mais a efetividade da utilização dos anti-homínticos nos animais. E é isso que nós vamos falar um pouco aqui. Então, os protocolos mais utilizados aí na aplicação dos anti-homínticos, exatamente aproveitando o momento da vacinação contra a febre afetosa. Então, eu faço a dosificação aqui no mês de maio e no mês de novembro. O mês de maio, concomitantemente, principalmente no Brasil Central, é onde nós temos o início da estação seca do ano. Então, aqui eu diminuo a infestação dos animais para que eu tenha uma menor carga parasitária desses parasitos ao longo da estação seca do ano, que é o momento que nós sabemos que apresenta-se uma maior carga parasitária dentro do hospedeiro. E aí, então, a gente faz outra dosificação aqui no início das águas novamente. Qual é o grande problema? Que no momento onde o animal vai apresentar uma maior carga parasitária, normalmente a gente não vai fazer essa dosificação. Consequentemente, eu continuo tendo, mesmo não tendo um ambiente favorável para esse parasito no meio ambiente, esse animal ainda acaba apresentando uma maior carga parasitária aqui nesse momento da seca e isso, logicamente, vai impactar a produtividade. A partir do momento que eu instituo a dosificação dentro da estação seca do ano, eu vou diminuir a infestação dos parasitos ou dos animais pelos parasitos. Consequentemente, no momento onde eu tenho um menor teor nutricional do alimento que é fornecido aos animais, eu diminuo a competição dos parasitos, eu diminuo, então, a reinfestação do meio ambiente e, consequentemente, isso tende, quando adotado de forma adequada dentro da propriedade, ao longo do tempo, diminuir a infestação das passagens e cada vez menos a infestação dos animais. É sempre interessante, então, que a gente institua a dosificação dos animais na entrada da seca, exatamente para que eu diminua a infestação dos animais, que eu faça um controle no meio da seca, exatamente para eliminar aqueles parasitos que já estão infestando os animais e aqui, já no final da seca, a entrada das águas, que eu instituo uma nova aplicação, exatamente para que diminua ainda mais a reinfestação do meio ambiente. E também existe aí outra estratégia, que é a utilização, aproveitando-se a campanha de vacinação contra a fiebre afetosa, onde eu faço uma dosificação no mês de maio, que também seria a entrada do período seco, aqui no mês de agosto, no meio da seca, para eliminar esses parasitos que já estão infestando o hospedeiro e aqui, já no período de águas, eu faço novamente mais uma dosificação, exatamente para diminuir a reinfestação do ambiente. Trabalhando, como já foi dito, de forma estratégica, desta maneira, ao longo do tempo, consequentemente, a gente acaba diminuindo a infestação no ambiente e isso leva, sem sombra de dúvida, a sempre menores níveis de reinfestação e ao longo do tempo a gente diminui muito todo o impacto produtivo que esses parasitos causam nos animais. Aqui é um trabalho realizado em 2015, onde se compara animais controle, ou seja, animais que não foram tratados com a desverminação dos animais, com a aplicação de antihomínticos no mês de maio e no mês de novembro, também aqui no mês de maio, no mês de julho e no mês de setembro e também maio, agosto e novembro. O que a gente pode observar? Que quando a gente faz três dosificações, a gente apresenta o melhor desempenho relacionado a ganho de peso, quando comparado somente a duas aplicações de antiparasitários nos animais e, consequentemente, logicamente, a gente aumenta muito o desempenho quando comparado a animais que não foram tratados. Mas será que isso vale a pena? Então vamos avaliar financeiramente isso. Quando a gente pensa em três dosificações com indectocida a 4% e de vermectina a 4%, só para a gente fazer alguns cálculos, o que a gente observa? Mesmo aumentando o custo com a aplicação de um indectocida, o retorno financeiro é muito maior quando comparado ao quê? Aos animais que não foram tratados. Exatamente porque eles apresentaram maior desempenho. Então é sempre muito importante que a gente faça o controle desse parasito de maneira efetiva, de maneira eficiente, exatamente para que a gente possa cada vez mais agregar nos animais que nós produzimos, trazer mais rentabilidade para o nosso sistema produtivo e, logicamente, permanecer por um longo período de tempo produzindo carne, produzindo leite nas propriedades. Então, quando que a gente deve vermifugar os animais? Quando nós pensamos em bezerros antes da desmama, o prejuízo que os parasitos, principalmente os parasitos gastrointestinais, trazem, ele é baixo. Mas existem diversos trabalhos que demonstram que a utilização desses antiparasitários nesses animais, como, por exemplo, aqui a utilização de uma ivermectina aos 3 e aos 5 meses de idade, levaram ao ganho adicional de 7,1 quilos a desmama, ou seja, 7 quilos a mais em bezerros que receberam ivermectina aos 3 e aos 5 meses, uma ivermectina de longação. A mesma coisa ocorreu com animais que foram dosificados com ivermectina a 1%, nos mesmos 3 e 5 meses de vida. Eles apresentaram um incremento de peso de 2,7 quilos a desmama, ou seja, somente esse aumento da produtividade paga todo esse investimento feito aqui com o indectocida. E, consequentemente, esses animais tendem a produzir de maneira mais eficiente. Quando nós pensamos nos animais da desmama até 24, 30 meses de idade, esse é o momento, essa é a categoria animal que mais sofre, que mais é impactada devido à auto-infestação de antiomínticos. Então, é extremamente importante que a gente realize o manejo estratégico, a verificação estratégica desses animais, no mês de maio, julho e setembro, ou mesmo no mês de maio, agosto e novembro, aproveitando-se, então, aqui do manejo da vacinação contra a febre afetosa. Logicamente, essas épocas do ano, elas são válidas para o Brasil central. Quando a gente pensa em outras regiões, onde a gente tem a mudança do período seco do ano, a gente deve adequar esses meses aí, conforme o trimestre mais seco dentro dessa determinada região. Quando a gente pensa nos touros, o impacto desses parasitos é baixo, dos gastrointestinais, mas é sempre importante que a gente faça a verificação desses animais antes da estação de monta. Exatamente para que a gente não tenha esses animais já resistentes ou mais tolerantes a esses parasitos, contaminando o meio ambiente. E, consequentemente, aumentando a infestação desse ambiente, que pode ser muito prejudicial, principalmente aonde? Depois, no período de aparição, que pode levar à contaminação dos bezerros. Quando a gente pensa nos animais de engorda, o ideal é que a gente faça a aplicação de antiomínticos no início da estação de águas, exatamente também para evitar, principalmente o quê? A reinfestação do ambiente e, consequentemente, impactar, principalmente, na produtividade dos animais de recria. As vacas também são pouco impactadas pelos parasitos gastrointestinais, mas podem servir como o quê? Uma forma de disseminação desses parasitos no meio ambiente. Então, é sempre importante que a gente faça a aplicação de antiomínticos nesses animais sempre antes da estação de aparição, exatamente para que elas não infestem o ambiente e possam infestar, então, os bezerros que serão produzidos por elas. E o que mais que a gente tem que tomar de cuidado? O que mais que a gente deve fazer para evitar todos esses impactos financeiros que são causados pelos parasitos? Primeiro, a gente tem que adotar boas práticas de manejo para que a gente, então, tenha aí uma melhor produtividade na propriedade. Primeiro, a gente tem que adotar sempre um sistema de monitoramento regular e estratégico. Ou seja, a gente sempre tem que avaliar a infestação dos animais frente aos parasitos. Se a gente não avalia, não tem como a gente saber se os animais apresentam alta ou baixa infestação pelos parasitos. A gente tem que fornecer também passagens de alta qualidade para os animais e boa disponibilidade de alimento exatamente para que a gente aumente o quê? A eficiência imunológica dos animais, principalmente os animais jovens e esses animais, então, sejam menos susceptíveis aos impactos, aos prejuízos que são causados pelas parasitoses. É sempre importante a gente evitar altas taxas de lotações, como a gente já disse, quanto maior a taxa de lotação, maior é a disseminação da parasitose, principalmente a parasitose gastrointestinal, e maiores serão também os impactos ocasionados por esses parasitos aos animais. A utilização do OPG, que é o exame de fezes dos animais, é sempre importante para a gente monitorar, para a gente avaliar a carga parasitária e, consequentemente, fazer a utilização de antiomínticos somente nos momentos adequados. Dependendo do OPG realizado, dependendo do resultado final do exame de OPG, que são ovos por gramas de fezes, a gente vai ter a verificação de quais são os animais que necessitam de vermifugação ou quais os animais que não necessitam. Isso pode ser utilizado principalmente para rebanhos de pequenos ruminantes, onde muitas vezes não são tantos animais, então só faz-se aplicação nos animais que são necessários. Também é importante sempre evitar a importação de parasitos resistentes, então quando a gente faz aquisição de animais de outras propriedades, é sempre importante que a gente realize a quarentena desses animais, exatamente para evitar com que esses parasitos sejam disseminados dentro da nossa propriedade e isso, então, impacta principalmente no controle desses parasitos dentro dessa propriedade. também se ocorrer a necessidade do tratamento, é sempre muito importante que a gente faça uso da rotação de classes antiomínticas, mas que a gente faça a rotação de maneira criteriosa, não é simplesmente mudar conforme o achismo, é muito importante principalmente que a gente utilize princípios ativos diferentes e sempre que a gente use o mesmo princípio ativo até quando ele tiver efetividade. A gente só deve fazer a rotação dessa classe de antiomínticos a partir do momento que aquele princípio ativo, aquela classe que a gente está utilizando, já não apresenta mais eficiência dentro da propriedade. O outro ponto que é importantíssimo, garantir o uso da dosagem correta. É muito importante que a gente faça aplicação na quantidade recomendada de determinado princípio ativo, de determinado produto. É muito importante que a gente sempre tenha o peso dos animais, que a gente pese quando a gente vai fazer pesagem de lote, quando a gente não vai pesar todos os animais, que a gente pelo menos pesa os animais mais pesados. E aí então faça a regulagem da pistola aplicadora para esses animais mais pesados, para garantir com que todos os animais recebam a quantidade adequada do produto. A partir do momento que eu faço uso dessas drogas em subdosagem, eu aumento o surgimento de resistência parasitária e comprometo, logicamente, o quê? O controle desse parasito dentro da propriedade. O outro ponto muito importante também é que a gente tenha sempre cuidado frente à pistola aplicadora. A gente deve sempre conferir a pistola para ver se ela realmente está fornecendo a quantidade que está regulada. Muitas vezes ela pode estar não calibrada e isso vai comprometer, sem sombra de dúvida, a eficiência do tratamento. Por quê? Se eu não forneço a quantidade certa, logicamente, eu não tenho eficiência no tratamento. E após o tratamento, sempre que possível, que a gente colete amostras de fezes desses animais e a gente avalie, então, se houve ou não eficácia e eficiência no tratamento adotado dentro da propriedade. Então, aqui, a gente tem pontos que são importantíssimos, tá? Primeiramente, o local de aplicação. São drogas para aplicação por via subcutânea. Então, preferencialmente, sempre na tábua do pescoço. Trabalhando com agulhas também em calibre correto, tá? Sempre trabalhar sem pressa para que a gente não tenha o quê? O risco também de aplicar, primeiramente, em subdosagem. E também, muitas vezes, a gente trabalha de maneira muito rápida, a gente pode ter o problema de refluxo, ou seja, a gente aplicou o produto extravasa pelo furo da agulha e aí, então, a gente perde o produto, entra no problema do quê? De subdosagem e perde eficiência no tratamento, tá? Então, outros cuidados também em relação à agulha. A agulha a gente deve sempre trocar, evitar agulhas aqui, como, por exemplo, essas agulhas tortas. A gente tem que lembrar que o bisel da agulha, ele vai gastando conforme a gente vai utilizando, então, a gente deve sempre fazer a troca dessas agulhas também, para evitar com que a gente tenha todo o prejuízo aí, devido ao mau uso dessas agulhas, tá? E lembrar sempre que uma agulha nova, ela é uma agulha que ela vai cortar a pele do animal. Quando a gente trabalha com uma agulha velha, uma agulha já desgastada, logicamente, ela não corta mais, ela faz um buraco ali e esse buraco, ele pode servir aí primeiro para que ocorra o refluxo do produto administrado e também pode aí gerar até uma lesão maior aí, servir como uma porta de entrada, por exemplo, para outras infecções bacterianas secundárias. Então, muito cuidado com isso também, rotação, sempre controle, esterilizar as agulhas, aparelho também, sempre muito importante que a gente tenha o cuidado de calibrá-lo, de limpá-lo adequadamente após o uso, tudo isso para que a gente possa garantir aos animais plena saúde, plena eficiência produtiva. A resistência parasitária, como a gente vem sempre falando, é um fenômeno que ocorre quando uma droga ou um princípio ativo, ele já não tem a mesma eficácia contra esses parasitos, tá? E isso ocorre depois de um determinado período de tempo e principalmente quando a gente não usa ou usa indiscriminadamente os princípios ativos, tá? O problema de resistência, o diagnóstico de resistência é positivo quando uma droga, ela apresenta uma redução da carga parasitária acima de 95%. Ou seja, a partir, quando eu tenho uma eficácia inferior a 95%, significa dizer que já existe algum grau de resistência parasitária dos parasitos frente ao princípio ativo. Consequentemente, eu já não tenho a grande efetividade do controle dos parasitos utilizando determinado princípio ativo e aí então é muito importante que a gente faça a mudança do princípio ativo a ser utilizada na propriedade, exatamente para que a gente consiga controlar esses parasitos, tá? O aparecimento da resistência parasitária é praticamente inevitável, tá? E essa característica, ela é transferida para as próximas gerações desse parasito. Isso é um ponto muito importante, então a gente tem que trabalhar sempre de maneira consciente, tomando o máximo de cuidado possível exatamente para evitar ao máximo o surgimento da resistência parasitária. Porque a partir do momento que determinado princípio ativo, ele já é resistente ou ele já é tolerado pelos parasitos, isso vai ser passado para as próximas gerações desse parasito e logicamente esse princípio ativo, ele não tem mais efetividade dentro dessa propriedade, tá? A eficácia das drogas, ela diminui consideravelmente devido a esse caráter seletivo, favorecendo a permanência de organismos resistentes e a eliminação de indivíduos septíveis. Ou seja, isso é muito prejudicial porque os organismos resistentes, os parasitos resistentes, eles vão continuar infestando o ambiente, vão continuar então se multiplicando, recontaminando os animais e sempre vai elevar o que? O risco ou a incidência de resistência dentro da propriedade, tá? Então aqui a população resistente não é alterada com o tratamento antiparasitário e como a gente disse, leva essa mudança na característica genética para toda a população e isso vai aumentando cada vez mais a infestação dos animais se a gente não mudar aí o princípio ativo a ser utilizado e realmente ter efetividade no controle desses parasitos resistentes a determinado princípio ativo, tá? E o intervalo para que esse fenômeno se inicie depende da espécie do parasito, da pressão de seleção exercida pela droga e da frequência do tratamento. Ou seja, o uso indiscriminado das drogas tendem a levar ao surgimento de resistência parasitária mais rapidamente dentro de uma propriedade. Por isso é tão importante que a gente faça a utilização de drogas antiparasitárias mas também que institua um manejo no ambiente para que a gente diminua a população no ambiente, diminua a reinfestação e tenha um controle mais efetivo desses parasitos dentro da propriedade, tá? Então as principais causas de resistência parasitária estão associadas ao uso indiscriminado e sem critérios de drogas, tá? Ao uso dessas drogas em subdosagem e muitas vezes também a falta de rotatividade de bases farmacológicas. Ou seja, eu mudo o nome comercial do produto, mas mantenho o quê? O mesmo princípio ativo. Consequentemente, isso tende a aumentar cada vez mais a resistência desses parasitos frente a esse princípio ativo, tá? Aqui alguns exemplos, esses são trabalhos que foram realizados que mostram o grau de resistência dos parasitos frente às classes químicas ou às drogas antiomíndicas, tá? Aqui a gente tem vários princípios ativos que já não têm grande eficiência adotados em diversas regiões do país. Aqui é só para exemplificar. Aqui essa tabela mostra principalmente os pequenos ruminantes onde a gente já tem aqui, ó, o levamizol, a ivermectina, já não temos mais eficiência. Ou seja, tudo isso muitas vezes associado ao quê? Ao uso indiscriminado de drogas, ao uso feito de maneira errônea, muitas vezes buscando fazer uma falsa economia e aplicam em subdosagem. Tudo isso leva, então, a toda essa seleção pelos parasitos. Aqui em bovinos também a gente tem o mesmo exemplo, tá? As ivermectinas, abamectina, doramectina, moxidictina, ou seja, todos esses princípios ativos já não apresentando efetividade no controle dos parasitos. Aqui um outro exemplo, tá? Desse problema de resistência antiomíndica às drogas. Aqui mostrando o nome genérico da droga e quando foi introduzida no mercado e quando já houveram relatos de resistência. Observe aqui, existem princípios ativos que logo após o seu lançamento no mercado já começaram a apresentar problema do quê? De resistência parasitária, tá? Aqui a gente tem mais alguns exemplos, tá? As drogas mais novas no mercado, a gente já observa resistência. Quando a gente pega a ivermectina, que foi lançada em 1981, em 1988 já apresentavam relatos de resistência parasitária, tá? E isso a gente deve sempre lembrar que ocorre em todo o mundo. Então é muito importante que a gente faça o uso de forma adequada, de forma consciente dos produtos, para que a gente tenha o quê? Esses princípios ativos tendo efetividade na propriedade por um período de tempo mais prolongado, tá? E aí, o que vem sempre importante a gente lembrar? E será que os produtores têm consciência de tudo isso? Será que os produtores sabem efetivamente se estão fazendo a coisa certa ou não? E aqui tem um trabalho que foi realizado por Delgado em 2009, no estado de Minas Gerais, onde 53% das propriedades visitadas e que foram utilizadas aqui nesse trabalho falam que é o médico veterinário que direciona ou que institui o momento certo para realizar o controle. 27% das propriedades falaram que é o próprio produtor que determina o momento de realizar o controle desses parasitos. 11% falam que é o prático, 6% o vizinho e quase 2% ninguém. Ou seja, a maior parte das propriedades nesse trabalho tem o auxílio, então, de um médico veterinário para realizar o controle desses parasitos gastrointestinais dos animais. Em relação aos critérios que são utilizados para a utilização de antihomíndicos, 27% das propriedades utilizam o quadro clínico, que a gente disse que é muito perigoso. Por quê? Porque uma pequena parcela dos animais acometidos apresentarão sintomatologia clínica. O grande problema está associado aos animais que não apresentam esses sintomas, que estão perdendo desempenho, estão deixando de produzir, mas não apresentam esses sintomas. Então, não tem como eu tratar os animais se eu não utilizar outros critérios. 22% fazem esse tratamento de forma aleatória, ou seja, quando acha que deve fazer, faz a utilização. Somente 17% fazem na entrada e na saída das águas, 15% é entrada e saída das águas e na seca, 6% somente na seca, 5% não utiliza, 3% faz o uso mensalmente, onde eu tenho aí uma grande chance de ter o problema de resistência parasitária cometendo essas propriedades, e 2%, quase 3% somente nas águas. Em relação ao conhecimento das formas de controle desses parasitos, 69% das propriedades que foram utilizadas aí para essa pesquisa não tem conhecimento das formas de controle. Quase 15% sabem da forma de controle estratégica, 11% do controle curativo, somente 3% o controle tático e quase 2% o controle preventivo. Ou seja, uma grande parte dos produtores ainda não conhecem a forma correta de realizar o controle dos parasitos gastrointestinais dos animais. Então, é muito importante sempre que a gente busque essas informações, exatamente para que a gente trabalhe de maneira mais eficiente dentro da propriedade, buscando sempre diminuir as infestações dos animais, aumentar a produtividade dos animais e principalmente ter os princípios ativos tendo eficácia, tendo eficiência dentro da propriedade por um maior período de tempo. Quando a gente pensa em qual categoria que é tratada, 55%, quase 56% dos proprietários, dos produtores, fazem a aplicação de antihomíticos em todo o rebanho. Ao redor de 18% somente nos animais clinicamente doentes. Ao redor de 12% somente em bezerros mamando. Ao redor de 7% somente nos bezerros pós-ismame. Então, depois os produtores fazem vacas de lactação e não utilizam. Ou seja, muitas vezes a gente utiliza antihomíticos em animais que não precisam serem tratados. Como a gente viu lá atrás, principalmente quais são os animais mais acometidos? São os animais em recrio, os animais em crescimento. Então, muitas vezes a gente pode fazer a utilização de forma mais adequada dessas drogas dentro da propriedade. As matrizes, os touros, a gente faz a desverminação desses animais uma vez ao ano. Principalmente quando tem o início, antes do início da estação de monta, antes do início da estação de parição. Exatamente para que a gente tenha um controle desse parasito no ambiente. E a gente já sabe que esses parasitos gastrointestinais não causam todo esse impacto nos animais adultos, exatamente por quê? Porque eles já têm resistência frente a esses parasitos. Então, somente altas cargas parasitárias poderiam comprometer esses animais frente à produtividade. E, comumente, isso não ocorre em animais adultos. Somente animais jovens, animais em crescimento. Então, o uso, muitas vezes, de dosificações nesses animais adultos pode, logicamente, também comprometer, principalmente, o quê? A eficácia desse precipitivo, principalmente, ao longo de um período de tempo que leve a um quadro de resistência. E quais são as drogas? Quais são os produtos que são mais utilizados? 56% das propriedades acabam utilizando as avermectinas. 25% os imidotiazois. Ao redor de 9% o benzimidazóis. Aí, a gente tem aqueles produtores que compram de menor preço, os que não utilizam e também os que usam outros antiomínticos. Ou seja, ainda hoje, os princípios ativos mais utilizados são os princípios ativos das avermectinas, onde a gente tem a avermectina, a abamectina. Então, é sempre muito importante que a gente também tome muito cuidado frente à escolha desses princípios ativos, principalmente quando a gente já tem um problema de resistência parasitária dentro da propriedade. Então, para concluir, o que a gente tem que lembrar sempre? Que a parasitose causa um grande prejuízo à pecuária mundial, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Esses parasitos causam impacto na produtividade, eles diminuem a produtividade dos animais. É muito importante lembrar que o uso indiscriminado de antiparasitários vai levar à seleção dos parasitos resistentes e vai diminuir a vida útil dos princípios ativos dentro de uma propriedade. Então, é muito importante que a gente adote a utilização de antiparasitários no momento adequado, na dosagem adequada, para que a gente possa utilizar esses princípios ativos por um maior período de tempo, consequentemente, tendo mais efetividade no combate, no controle dos parasitos. A gente deve sempre realizar o controle dos parasitos de maneira cuidadosa, de maneira criteriosa, exatamente para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Se a gente faz de qualquer jeito, se a gente não regula o aparelho adequadamente, se a gente não tem o peso correto dos animais, a gente vai fazer o uso de forma indiscriminada, a gente pode fazer a aplicação em subdosagem, a gente não vai ter eficiência, a gente vai aumentar o surgimento de resistência parasitária. E, consequentemente, isso vai dificultar muito o combate, o controle desses parasitos ao longo do tempo. E lembrar sempre que o objetivo não é o extermínio dos parasitos, mas sim o controle deles. A gente nunca vai conseguir eliminar 100% dos parasitos que infestam os animais. A gente tem que controlar a população de parasitos que infestam os animais, de forma a que esses parasitos não impactem na produtividade dos animais. E dessa maneira, então, a gente consiga produzir sempre buscando o máximo de eficiência produtiva, trazendo a melhor rentabilidade para dentro da propriedade, e dessa maneira que a gente permaneça por um longo período de tempo realizando esse trabalho de sucesso na propriedade. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. A Matsuda tem a sua linha de saúde animal, a Vetsia Saúde Animal. Então, busquem sempre informações técnicas, nós estamos aqui sempre à disposição para auxiliá-los. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente está aqui sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo tempo que ficaram aqui conosco assistindo todo esse material. Qualquer dúvida, entre em contato, estamos aqui sempre à disposição. Um forte abraço. Para conhecer a linha completa desses medicamentos que vão auxiliar você no combate e no controle da parasitose do seu rebanho, você pode acessar o site matsuda.com.br. Agradecemos aqui o nosso convidado para este webinário, o médico veterinário Marco Antônio Finardi, e a todo o departamento técnico por esta participação. E a você, obrigado também pelo carinho da sua audiência e até o próximo webinário técnico. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Diante de um mundo complexo, marcado por mudanças, o agronegócio é sim, mais do que parte de uma economia. E ano a ano, nos prova a ir além das expectativas. O nosso agro é sinônimo de fartura, base forte do Brasil. Um país com a vocação de produzir alimentos que atraem atenção e admiração global. Nessa missão, estamos juntos, desde 1948, renovando o agro brasileiro. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda.